Tá circulando na internet esse vídeo onde uma mulher foi atacada por uma onça, mas não é um ataque de onça, cara, isso é uma facada, eu sei que você vai me perguntar, pô Henrique, mas cadê o vídeo, não vai rolar não? Cara, não posso colocar isso na plataforma, senão a plataforma derruba o vídeo e me dá punição, e eu já te digo logo, não vá no meu grupo do Telegram porque as imagens são horríveis, mas não é ataque de onça, cara, são facadas, o Felipe do Canal 38 foi até me ajudar e fez uma simulação, veja, ele usou, isso é uma simulação, ok, de facada, tá vendo? E ele mostrou exatamente os cortes, os cortes não são garras de onça, os cortes são de facada, e eu quero lembrar que a onça quando ataca, ela utiliza a boca, entende? Não é garrada que ela fica dando. Se você ainda não tá acreditando, eu liguei pro Leandro do IOP, que é o maior especialista de onça do Brasil, aliás, do mundo, e ele falou a mesma coisa, Henrique, isso não é ataque de onça, isso são facas. E se você não tá acreditando ainda, tá aqui a reportagem, filho tenta matar a mãe com golpes de faca por causa de gato desaparecido, realmente, tem a ver com o felino, mas não é a onça, e sim, é uma tentativa, cara, de ir, né, contra a própria mãe, olha que doido, cara. A reportagem, ó, uma mulher foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Redenção após esfaqueada pelo próprio filho na manhã da última terça-feira, dia 5. O crime aconteceu em uma propriedade rural no município de Rio Maria, no sul do Pará, distante a cerca de 40 quilômetros da sede da cidade. As informações são do DOL. De acordo com a polícia militar, Rafael Siqueira Leal, 32 anos, teria tentado o homicídio contra a mãe, Maria Araújo de Souza, de 58 anos, com um golpe de faca após uma discussão por causa do desaparecimento de um gato, que ambos criavam. A vítima foi atingida em várias partes do corpo e precisou ser submetida a procedimento cirúrgico. Segundo informações da PM, o crime aconteceu durante uma discussão entre a mãe e filho, que estava embriagado no calor da briga, Rafael pegou uma faca e diferiu vários golpes contra a Maria. O fazendeiro, ao presenciar a cena, acionou a polícia militar. Uma guarnição foi deslocada até a propriedade rural, prendeu o acusado em flagrante, ele foi conduzido para a Delegacia Civil do Rio Maria, onde foi atuado por tentativa de homicídio. Em seguida, foi encaminhado para o presídio de redenção, onde permanece à disposição da justiça. Maria Araújo de Souza segue internada no Hospital Regional, em estado grave, mas estável. E, bom, desejo que ela se recupere o mais rápido possível. Mas veja, não foi onça como todo mundo está falando aí, tá bom? Infelizmente, ela foi atacada pelo pior animal que existe. Pois é, o ser humano. Esse sim, esse ataca por motivos fúteis, por prazer, por ódio, por, sei lá, o que mais nem, por dinheiro. Enfim, triste. Espero que ela se recupere logo.